Música Tá certo minha gente, programa Cidade Rural Daqui a pouco estivemos lá na roça, estivemos lá no Marariá Lá na região das vases da ilha mostrando o cacau Cacau orgânico e do jeito que o nosso povo trabalha E para falar um pouco das dificuldades e quem sabe melhorar o sistema de trabalho Do povo da região das ilhas, cacaueira Estou conversando aqui, convidei a estar no nosso programa O vereador Arilson O que você tem a dizer como vereador que você propôs para a Câmara Para o governo, para a Secretaria de Agricultura Para melhorar as condições de trabalho do produtor Ou seja, da região cacaueira da nossa região É isso aí, Isberto Eu estava olhando atentamente toda a reportagem E vi um grande potencial, mas muita dificuldade no sentido do produto final E na verdade esses produtos orgânicos, ele precisa ser agregado valores Para que ele esteja num preço alto para compensar E assim de alguma forma, está melhorando a vida daquela região ali de Várzea Como vereador, a gente pretende fazer requerimentos da Secretaria de Agricultura Para que ela, juntamente com o SEBRAE e o SEPLAG Possa estar capacitando aquele pessoal lá Para que se possa, na verdade, modernizar a secagem E dessa forma conseguir melhores valores para o produto Então está certo o que vai ser aqui A gente começa a fazer essa frente E divulgar o nosso produto E Mocajuba e Baião têm um grande potencial agrícola Nosso produtor realmente precisa de o quê? De uma capacitação da matemática da sobrevivência Ou seja, como lidar, como gerenciar a sua propriedade A empresa que não passa por capacitação Ou modernização, ela não cresce E não é diferente o nosso produtor rural É isso, vereador? É isso aí A gente sabe que há bastantes séculos Nossas agriculturas, elas vêm calejadas Isso muito em função aqui da nossa região Aqui do Baixo Tocantins Baião, Mocajuba, Cametá E a gente sabe muito bem que as regiões do país Onde tudo é mecanizado Com certeza eles têm um padrão de vida muito melhor Eu acredito que a gente tem que focar na nossa agricultura Dar apoio para os nossos agricultores Para que dessa forma a gente consiga alavancar, na verdade As nossas economias Então está certo, falei com o vereador E ouço que neste verão Já estou convidando você a estar com a gente No próximo programa Programa lá na praia do Mapará Essa praia ainda não deu oportunidade de conhecer Mas porque, por muita gente já me falaram Deve ser um espetáculo Tem a travessia de Rabeta Já está ali com os barracos prontos E não é só a praia do Mapará Tem ali a vila de Umarizal A semana estudantil de Umarizal Semana estudantil de várias comunidades Várias vilas aqui em Baião, não é isso? É isso aí, Gilberto A gente convida, na verdade Todo o pessoal aqui do bairro de Tocantins Para que possa estar visitando A nossa região O Baião tem um potencial muito grande No turismo Em julho, a praia do Mapará realmente é um sucesso A praia que fica Não fica no mesmo lado da cidade Ela fica do outro lado Dois minutinhos de barco E os barcos também são atração Tem as Rabeta, como tu já disseste Tem voadeira Pessoal que fica passeando E você precisa de alguma forma conhecer E fortalecer, na verdade, o nosso turismo E aqui em Baião, como é um município Que na verdade tem muitas vilas grandes E todas as vilas dos distritos, na verdade Elas fazem suas semanas estudantis Não é diferente de Itucuara Tem a semana estudantil de Joana Pérez De Igarapé Preto De Marizal E também a semana estudantil de Araquembal Então é ideal Para que o turista possa vir visitar Nossa região aqui no mês de julho Que com certeza vai ser muito bom Então tá certo E olha, nos aguardem também Na Praia dos Gordes Vai ser o maior sucesso A banda X10 Várias bandas de renomes nacional E também do estado do Pará Vamos estar no nosso programa Sempre convidando a estar Também a região aqui de Baião Se tiver alguma dupla que queira se apresentar Você pode, vai trazer Deixar aqui na publicidade Na rádio local aqui também E já convidando você aqui de Baião De repente, olha Tem o talento da moda de viola Da dupla sertaneja Do carimbó Da música nossa Do samba de cacete Já estão convidados a participar E até o nosso estúdio E mostrar aquilo que você sabe O seu talento Quem sabe você pode ser convidado A estar em outras emissoras Em outros municípios Para apresentar o seu talento